Olá, pessoal! Hoje daremos continuidade aos estudos de estoicismo que eu estou realizando esse mês aqui no canal, com a obra O Manual de Epiteto, que, na verdade, foi escrito por um discípulo de Epiteto, o Flávio Arriano. Epiteto, assim como Sócrates, que era uma grande inspiração para ele, não escreveu tratados. Para ele, a filosofia está muito mais calcada na prática, no diálogo, nos colóquios, como os que Sócrates realizava com seus discípulos livremente, com quem quisesse, sempre à disposição de todos. E Epiteto vai trazer uma ênfase muito grande na vivência, na filosofia como prática. Ele é um pensador que, de certa forma, se opõe à filosofia tradicional, a filosofia especulativa. Para ele, a filosofia deve servir à vida. E existe uma forma de vida que é a ideal, que é a do sábio, que pode ser arrebatada. Essa própria obra, O Manual de Epiteto, em grego, se chama To e Keiridion, Aquilo que se tem em mãos, literalmente. Portanto, algo que é de fácil acesso, algo que está a um passo. A redenção, o estado da sabedoria, a vida do sábio pode ser atingida. Eu vou ler alguns trechos que eu destaquei para essa aula, mas antes eu vou apresentar um pouco da biografia do Epiteto, que teve uma vida muito diferente daquela de Sêneca e de Marco Aurélio, que são dois outros expoentes do estoicismo romano, que inclusive eu estou trazendo aqui para o canal. O vídeo de Sêneca saiu antes desse, você pode acessar aqui através do card, aqui em cima. E o de Marco Aurélio será lançado em seguida. Epiteto de Hierápolis nasceu escravo na Frígia e, no decorrer de muitos anos, viveu nessa condição subalterna e serviu sob o talão de um senhor cruel. Mas o jovem Epiteto já então praticava pessoalmente algumas das virtudes que viriam a constar como itens obrigatórios de sua doutrina ética futura. Nomeadamente, resignação, tolerância, paciência e fortaleza, o que possibilitou a preservação de sua dignidade durante todos esses anos, suportando a rudeza de um senhor que chegava a ser sádico. O senhor Ialgóis de Epiteto, vencido pela constante e espontânea conduta amistosa e cordial daquele seu escravo coxo, num franco contraste com seu próprio comportamento, resolveu um dia libertá-lo. Foi nessa ocasião que Epiteto, em Roma, conheceu a filosofia estoica. Em 89 d.C., Domiciano, o imperador de Roma, um dos, entre os quatro piores, Nero, Cômodo e Calígula, são os outros, decretou a expulsão dos filósofos de Roma e do restante da Itália. Epiteto, então, rumou para o Épiro, onde, em Nicópolis, sua serena eloquência, associada ao exemplo de um gênero de vida simples e sóbrio, uma pobreza digna, atraiu para si um número imenso de discípulos, alguns deles jovens entusiastas. Epiteto não constituiu família nem deixou descendentes, e a data de sua morte, como a de seu nascimento, é imprecisa. Esse livro é uma edição recente, lançada pela Edpro, que também lançou os outros do Sêneca, do Marco Aurélio. É uma edição bilíngue, que tem também o grego, e a tradução eu não sei muito bem com relação a ela, porque o tradutor é uma figura meio controversa, esse Edson Bini, sabe-se muito pouco de seu passado, de sua vida, de sua trajetória, mas tem comentários muito interessantes sobre o Epiteto, tem uma introdução bem razoável, e se você tiver interesse de adquirir a obra, você pode acessar aqui na descrição, através do link que está lá, e assim você estará também ajudando o canal. Então, para começar nosso estudo do Epiteto, com as próprias palavras dele, eu vou ler algumas partes importantes do manual. Diante de toda ideia desagradável, apressa-te em dizer, és uma ideia, e de maneira alguma o que aparentas ser. Em seguida, submete-a a exame e a teste com base nas regras de que dispões, entre as quais a primeira e principal é aquela segundo a qual se estima se a ideia diz respeito ao que está subordinado a nós, ou ao que não está subordinado a nós. Para ele, o que não está subordinado a nós não deve ser objeto de nossa preocupação. Porque, quanto a isso, você não pode fazer nada, você só pode controlar o que está subordinado a você. Se disser a respeito ao que não está subordinado a nós, prontifica-te a dizer, nada é com relação a mim. Ele acha fundamental conservar a vontade em harmonia com a natureza, conservar a sua vontade em harmonia com aquilo que o Cosmo está apresentando como necessário. Não nadar contra a correnteza, que é algo muito essencialmente estoico. No quinto fragmento, ele diz o seguinte, Por exemplo, a morte nada tem de amedrontadora, pois assim também não pareceu a Sócrates, como na Apologia e no Fédon. Mas o parecer sobre a morte é que é amedrontador. Quando experimentamos aborrecimento ou perturbação ou aflição, não é o caso de responsabilizar os outros por isso, mas a nós mesmos. Ou seja, aos nossos próprios pareceres. Então, ele traz essa responsabilidade para com os nossos próprios pensamentos. Isso tem muito a ver com a psicologia cognitiva contemporânea, que trabalha com isso, com a substituição de pensamentos, com a reavaliação de pensamentos que influenciam comportamentos. E como que há meios de privilegiar os pensamentos que te servem e os que não te servem. E Epiteto já está falando sobre isso. Se você tem interesse em conhecer mais dessa relação com a psicologia, eu fiz um vídeo ano passado com um amigo de psicologia sobre essa relação do estoicismo com psicologia cognitiva. E a ideia básica é essa. É a ação de um ignorante acusar os outros dos próprios males. Atribuir a culpa a si mesmo é a atitude de alguém que dá início à sua educação. Aquele que nem acusa os outros nem a si mesmo já é alguém educado. E aí há essa ideia fundamental do estoicismo de que o cosmo é bom e tudo está no seu lugar. Se você sofre, o problema é seu. Foi você mesmo que causou esse sofrimento. Adeque-se. Faça com que a sua vontade esteja em harmonia com a natureza, com a necessidade. Ele fala muito sobre autocontrole, paciência, resignação, que são essas virtudes estoicas indispensáveis, que a gente vai encontrar também em Sêneca, também em Marco Aurélio, e que estão na base dessa corrente filosófica. Essa redenção interior, esse estado do sábio, ele está relacionado com um contexto. E esse contexto é uma vida de pessoas que vivem para as aparências, que equivocam-se, que se dedicam às coisas externas, que põem culpas nos outros. E ele chama atenção para isso também em alguns fragmentos. Como neste aqui. Saiba que não é fácil conservares tua vontade em conformidade com a natureza e manter externamente as aparências. Pelo contrário, é inteiramente inevitável que aquele que se ocupa de uma dessas coisas venha a negligenciar a outra. Se queres que teus filhos, tua esposa e teus amigos vivam para sempre, és um tolo, pois estás querendo que aquilo que não está subordinado a ti esteja subordinado a ti, e que aquilo que não pertence a ti, pertença a ti. Portanto, ocupa-te daquilo de que és capaz. Aquele que quer ser livre, nem deseja, nem esquiva das coisas que estão subordinadas a outros. Caso contrário, será forçosamente um escravo. O que oprime não são esses acontecimentos, pois não oprime outra pessoa, mas opinião que sustenta sobre eles. Lembra que és um ator num drama no qual o personagem que desempenhas é o preferido pelo dramaturgo. Ser um personagem medíocre, será um personagem medíocre. Ser um grande personagem, será um grande personagem. Se quiser que seu papel seja o de um mendigo, ainda assim trata de interpretá-lo com talento. O mesmo se o personagem for um aleijado, um funcionário do Estado, um indivíduo particular comum. Está em tuas mãos desempenhar bem o personagem, mas cabe a outra pessoa escolher o teu papel. O epiteto difere aqui, talvez de alguns dos outros filósofos estoicos, por esse abandono completo do controle da direção de sua própria vida. Quase que completo. Em frases como essa, está em tuas mãos desempenhar bem o personagem, mas cabe a outra pessoa escolher o teu papel, me parece que é uma resignação absoluta a como você veio ao mundo, de onde você vem, como se não houvesse possibilidade de mudança e com relação ao que vai acontecendo na sua vida. Eu particularmente acho que você pode, é claro, escolher o seu papel e você escolhendo o seu papel você tem que também lidar com os obstáculos e com a necessidade sem que você se preocupe excessivamente e desloque sua atenção para o que não está subordinado a você. Eu acho que tem muita sabedoria no estoicismo, mas tem algumas coisas também que eu acho que caem num certo nilismo, que eu acho que vão longe demais, como no caso desse fragmento. A gente pode lembrar também do Aristóteles, que falava da prudência, do caminho do meio. Se você vai demais nesse abandono, você cai, eu acho que, no erro também. Assim como o cinismo, por exemplo, é algo que eu vejo como muito extremo, pelo menos aquele do Giógenes, de morar num barril, insultar as pessoas, enfim, não levar a sua própria vida a sério. Lembra que não é aquele que te insulta ou aquele que te agride os agentes da violência, mas sim a tua opinião de que eles são violentos contigo. Isso sim. Eu acho que é uma grande sabedoria que o Epiteto traz aqui. E que é recorrente ao longo do manual. A gente veio falando sobre isso desde o começo do vídeo, eu acho. São os pensamentos e não os acontecimentos em si que geram as emoções, que geram a sua interpretação e as suas consequentes emoções com base nessa interpretação. Então, você sempre tem um poder de escolha. Você sempre pode, não importa o que aconteça na sua vida, decidir enxergar isso como um insulto, como uma violência, como algo que precisa da sua atenção ou de uma resposta, ou etc. Ou não. Ou simplesmente não. Você tem o poder de atribuir a si próprio uma certa vitória interior, não importa qual seja o conflito, afastando-se, simplesmente não dando atenção ao que vai te desgastar ou coisa do tipo. O estoicismo está muito ligado a uma reflexão intensa sobre a condição humana, sobre a mortalidade, sobre o sofrimento. Se você se apega demais a coisas externas, mesmo pessoas próximas, sabe? E é uma parte muito dura do estoicismo, né? Você tem que sempre lembrar, de acordo com eles, de que essas coisas não são suas, sabe? Sua família, seu carro, seu emprego, o que quer que seja. Nada disso jamais foi seu. Mantém dia a dia sob teus olhos a morte, o exílio e todas as coisas que se mostram terríveis, sobretudo entre todas a morte. O resultado será jamais pensares algo de vil nem desejares algo em excesso. Se, por acaso, vier a acontecer contigo de te voltares para o exterior no desejo de agradar alguém, saiba que, com isso, afasta-te de ti a estratégia para a direção da vida. Portanto, com respeito a tudo, contenta-te em ser filósofo. E se for tua vontade, inclusive, para ser um, mostra-te a ti mesmo que és e isso será suficiente. Hoje em dia, especialmente, as pessoas estão muito preocupadas em aparecer, em afirmar certo estilo de vida o tempo todo, sim, nas redes sociais, no Instagram. E Epiteto vai contra tudo isso. Para ele, o filósofo, o virtuoso, ele mostra apenas para si mesmo. ele se contenta com a sua própria satisfação, ele não tem a necessidade de se exibir, de agradar aos outros e de ser reconhecido ou aprovado por qualquer pessoa ou um grupo de pessoas ou a sociedade inteira. O fragmento 27 é muito sucinto e importante. Tal como um alvo não é instalado para ser atingido, tampouco a natureza do mal é gerada no universo. Esse é um grande fundamento do estoicismo, de que o cosmo é bom. A divindade estoica é boa. É o próprio cosmo e é boa. E, portanto, o mal não existe. O mal não tem substância. O mal é o bem desencaminhado. O mal é um acidente. O mal é uma má interpretação do que, na verdade, é um bem maior que você, enquanto pedaço pequeno do cosmo, não é capaz de enxergar. portanto, tenha fé nisso e coloque a sua vontade em harmonia com a necessidade. E seja capaz de se resignar, não importa o que aconteça na sua vida. Existe um bem maior em operação para os estoicos. Nunca diga que és filósofo, nem fales frequentemente sobre princípios filosóficos com pessoas vulgares, mas haja de acordo com tais princípios. Por exemplo, num banquete não digas de que forma se deve comer, mas come da forma que se deve. Aquilo de que a filosofia é a prática, não é a especulação, não é a teoria. É algo para ser vivido. Lembra-te, a propósito, que Sócrates se despojou a tal ponto e tão radicalmente da postura exibicionista que as pessoas o procuravam quando queriam que ele as apresentasse a filósofos e ele as conduzia a eles. Ele era capaz de não chamar a atenção para si. E ainda assim era procurado o tempo todo, era objeto de paixão, de alcibia, diz-se que era a pessoa mais bela da Grécia, que tinha esse ideal de beleza na jovialidade masculina e Sócrates o mais feio. Se queres impor a ti duros exercícios físicos no feitio de um atleta e empreende tal coisa para ti e não para que quem está de fora o observe. Mais uma vez, essa questão de não viver para as aparências, de não botar a vaidade e a autoimagem em cima dos projetos que atribuem sentido à sua vida e servir a eles e não vice-versa. Postura e caráter da pessoa vulgar. Jamais espera um benefício ou um dano de si mesmo, mas sim de fonte externa. Postura e caráter do filósofo, ele espera todo o benefício e dano de si mesmo. Ele fala um pouco também sobre não adiar os seus planos, sobre não se enganar. É um pensador que, embora remoto para nós no tempo, com uma diferença de dois mil anos mais ou menos, praticamente, ele fala muito para a nossa sociedade também. Por quanto tempo irás adiar o fato de te considerares digno das melhores coisas e em nada violar o que é determinado pela razão? Recebeste os princípios filosóficos que deves aceitar e tu os aceitaste. Assim qual é o mestre que ainda guardas a ponto de protelares o teu aprimoramento? Não és mais um adolescente, mas já um homem plenamente adulto. Se agora és negligente e despreocupado e sempre faz suceder uma demora a outra demora e transfere-se de um dia para o outro o cuidado de dares atenção a ti mesmo, sem perceber que não fazes nenhum progresso, o resultado é a continuares a ser, na vida e na morte, um homem vulgar. Portanto, digna-te desde já a viver como homem completo e que progride. A vida é movimento, é progressão. Se você fica parado e adia sempre os seus planos, você está enganando a si mesmo e o resultado disso só pode ser uma coisa ruim. Bom, essa foi uma pequena aula sobre o manual de Epiteto e a sua filosofia. Eu espero que tenha ficado claro alguns dos princípios básicos dessa visão de mundo estoica, de abordar a filosofia como prática, como algo que serve à vida e não o contrário, não a especulação e sim a vivência, o aprimoramento, o progresso e o crescimento individual e espiritual fortalecendo-se com relação aos obstáculos, às coisas externas que são incontroláveis, que não estão subordinados a ti. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para comentar, aproveite para conferir os outros dois vídeos que eu fiz recentemente sobre estoicismo, a introdução ao estoicismo e o vídeo da brevidade da vida de Seneca, que são anteriores a esse aqui. Muito obrigado, inscreva-se no canal, até a próxima!